Quero o Senhor te adorar, de todo o coração, quero o Senhor me entregar. Em adoração e exaltar teu santo nome, dando glórias, glórias ao Cordeiro. E exaltar teu santo nome, dando glórias, glórias ao Cordeiro. Que venceu a morte e ressuscitou. Deu-me nova vida e me libertou. A Ele a honra, a Ele o louvor. O domínio e a majestade pertencem a ti, Senhor. A Ele a honra, a Ele o louvor. O domínio e a majestade pertencem a ti, Senhor. Quero o Senhor te adorar, de todo o coração. Quero o Senhor me entregar, em adoração. E exaltar teu santo nome, dando glórias, glórias ao Cordeiro. Que venceu a morte e ressuscitou. Deu-me nova vida e me libertou. Deu-me nova vida e me libertou. A Ele a honra, a Ele o louvor. O domínio e a majestade pertencem a ti, Senhor. O domínio e a majestade pertencem a ti, Senhor. 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 Amém. Amém.